Pense no baixinho romário, só que um pouquinho mais marrento, bem mais alto, claro, e com cabelos vermelhos cheios de estilo. Dá pra imaginar? Agora, tira o futebol do cenário e coloque muita neve. Troque a bola por uma prancha nos pés. Uma personalidade forte com um talento absurdo. O maior vencedor da história dos X Games. Com vocês, Mr. Sean White. Snowboarder e skatista. O californiano de 27 anos superou um defeito congênito no coração para se tornar o grande destaque dos X Games. Se ainda não o conhece, é bom guardar este nome. Sean White. I think I really started snowboarding by accident. I mean, I was skiing at four, my parents would take me up to the mountains, and then I remember my brother started snowboarding, and it just kind of all happened around me. And, you know, once I started doing it, I just kind of picked it up pretty quickly, and from there I started competing, and it just happened. I mean, to be honest, it was one of those things where, you know, kind of found me. A show, e revelou. Aos 16 anos, faturou duas medalhas de prata em sua primeira participação nos X Games 2002. Nas duas edições seguintes, mais três ouros. Como se não bastasse, o Tomate Boador, como é conhecido, partiu para o skate. No carrinho, disputou o Ralph Pipe e ficou em seguida.